Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff enviou ao Congresso Nacional projeto de lei que destina 20% das vagas em concursos públicos federais para negros. O anúncio foi feito durante a abertura da terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial na noite de ontem aqui em Brasília. A presidenta destacou a importância de se adotar ações afirmativas no país. Sem ações afirmativas, nós não tornaremos realidade a igualdade de oportunidades. Nós já vencemos várias batalhas, mas uma democracia racial plena ainda vai exigir isso que a ministra chamou de venham preparados, que é uma imensa obstinação e grande vontade política. E agora, às 9 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff recebe no Palácio da Alvorada a ministra-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Helena Chagas. Aqui no Palácio do Planalto, às 11 horas, a presidenta tem reunião marcada com o senador Ricardo Ferraço e, às 3 da tarde, com o ministro da Defesa, Celso Amorim. Às 17 horas, a presidenta se reúne com o ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro. Ana Gabriela Salles, direto do Palanalto.